Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com Daniel Kaiser e Renato Azevedo, comentarista da TV Alerj, Daniel Kaiser, narrador dos Jogos da Série C à Quinta Divisão, da Série B também do Campeonato Carioca, o assunto Jogos Olímpicos Japão 2020 e o futebol. Bem, Kaiser, você queria falar um negocinho antes de encerrar aquela primeira parte? Sim, é porque o Renato falou sobre o fato dos atletas do futebol estarem sempre deslocados, e a verdade é essa, o futebol nos Jogos Olímpicos é como se fosse um corpo estranho ali, a gente tem essa sensação às vezes, porque primeiro o futebol é a única modalidade, pelo menos que eu consigo lembrar nesse momento, que você tem uma limitação, você só pode levar atletas sub-23 com 3 atletas acima dessa idade, então isso já dá uma característica diferente, e segundo, por isso que o Renato falou, os atletas não estão ali dentro da Vila Olímpica, o futebol acontece normalmente em outras cidades, cidades afastadas do local dos Jogos, aqui no Brasil você teve jogo até em Manaus, na Rio 2016, então assim, é completamente deslocado do restante dos Jogos, realmente parece que é um corpo estranho, então assim, e você vê essas atitudes, esse conflito às vezes, me faz realmente questionar se o futebol, principalmente o futebol masculino, deveria estar ali, o futebol feminino eu acho que é até diferente, o futebol feminino basicamente são duas grandes competições ao longo do ciclo, a Copa do Mundo Feminina e os Jogos Olímpicos, e o futebol feminino depende bastante também dos Jogos Olímpicos, é um momento de brilhar do futebol feminino, eu acho que é diferente, é muito importante para o futebol feminino estar dentro do programa olímpico, e eu acho que ele se inclui até mais dentro da Olimpíada, apesar de também os jogos acontecerem longe da cidade-sede. O futebol masculino, como ele é uma máquina que é autossustentável, que você, se o futebol não estiver na Olimpíada, não vai afetar em absolutamente nada o futebol masculino, essa que é a grande questão, então eu acho que tem que ser pensado realmente se ele deve estar no programa olímpico ou não, porque senão a gente vai continuar vendo cenas como essa, como a gente viu no futebol masculino que a gente comentou, que prejudica demais outros atletas. Não à toa o Bruno Fratos imediatamente foi se manifestar nas redes sociais, o medalhista de bronze dos 50 metros livres, do nado livre, o Bruno Fratos, mostrando seu descontentamento com essa atitude, e realmente, como eu disse na minha primeira intervenção, é uma atitude que a gente pode considerar egoísta, do futebol com o restante dos atletas do time Brasil. Com certeza, concordo com o que disse você e também o próprio Renato. Renato, o Brasil chegou a fazer 1x0 com o Matheus Cunha, depois os espanhóis empataram, E aí, quem saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória, isso na prorrogação, foi o Malcom. O que dizer dessa equipe comandada pelo André Jardini? Maicon saiu do banco, fez o gol da vitória, medalha de ouro no peito, e aí? Você vê, né, Rui, é até difícil de você, Malcom, eu nem sabia, desculpa, mas eu não sabia nem que o Malcom estava na seleção, né? Malcom estava. Há muito tempo que a gente não vê falar nele, e aí o cara vai lá e decide. Você vê, primeiro, uma seleção em que você não teve os melhores, você não teve o Gerson, você não teve o Pedro, que foi convocado. Acho que o próprio Gabriel, o Gabriel Gabriel teria idade polímpica para jogar, acho que ele tem 23 anos, acho que ele ainda estava dentro da idade olímpica. Até porque os clubes também não são obrigados, né? Sim, sim. Aí tem aquela briga, FIFA, COI, Comitê Olímpico Internacional, futebol não é obrigado, os clubes não são obrigados a ceder jogadores, aí tem que ter aquela negociação toda, né, Renato? Isso, eu acho que o justo, para você fazer uma seleção justa, eu acho que, primeiro, você tem que tirar esses caras e botar o amador, o cara do sub-23, sub-20, não importa. Mas falando em futebol mesmo, futebol muito pobre, né, Rui? Você vê um empate melancólico com o México, sabe? Um empate feio, jogo com o Egito feio, a classificatória foi feia, e a final contra a Espanha, você vê o Brasil sofrendo, sabe? E um time C da Espanha, não viu ninguém, tirando aqui no Brasil, você tem os jogadores aí, de ponta a ponta, todos jogando fora do país, você não vê um ou outro que está... Sabe? Então, assim, eu acho que o futebol é empobrecido, até porque eu não sei se o cara vai para ali com a motivação necessária, essa é uma verdade, o cara podia estar de férias, tá? Na pré-temporada, aí o cara vai disputar uma Olimpíada, sabe? Sinceramente, Rui, parece que alguns atletas... Não é uma vontade, né? Mas aquilo ali, meio que tanto... Aí a gente vai voltar na redundância que a gente vem falando. Futebol é um corpo estranho ali dentro, então meio que tanto faz como tanto fez, sabe? É muito bom subir no pódio, ganhar medalha, aí vai gritar lá ainda, aí o cara vai no final e grita, procuramos adversários sul-americanos, para que a Argentina acabou de ganhar da gente na Copa América, no dia do Malacanã, o cara me perde um pênalti, e aí o cara vai gritar, não, procuramos, bota lá na postagem, procuramos adversários sul-americanos, e o cara acabou de perder a Copa América para a Argentina, em casa, no maior tempo do futebol mundial, que é o Malacanã. Eu teria vergonha, desculpa, teria vergonha. Eu mesmo falo um negócio desse. Vai ficar quietinho, ganhei, muito obrigado, parabéns, vou pegar minha medalha e vou seguir meu caminho. Mas sabe, você vê a prepotência, porque assim, é o Brasil, vai ganhar a qualquer momento, o Brasil vai atropelar, ganha quando quer. Você sabe mais do que eu disse, isso, Rui, você vive futebol há muito tempo. Você sabe a empáfia da seleção brasileira. Eu ganho quando eu quero, eu sou o único pentacampeão mundial. E nem aquelas coisas todas, só toa. E a gente está vendo se deteriorando. A gente está vendo o futebol brasileiro se deteriorando, André Jardim e outros mais. Você está vendo aí. Você vê Jorge Jesus chegar em 2019 e reinventar o futebol, que não vai ser feito de novo. Sabe, Rui? Aí você vê um treinador da seleção engessado, sabe? Numa cabeça que... Aí você vê um André Jardim tentando fazer a mesma coisa para agradar o chefe. Não vai mudar, Rui. Eu vi um futebol pobre, pragmático, de jogadores milionários, supervalorizados. Eu acho que perderam a noção do que é o valor do futebol, entendeu? Mas na minha opinião, Rui, futebol pragmático, supervalorizado. Agora, Yoko Rama deu ótimas lembranças, né? A seleção brasileira, em 2002, o Penta, campeonato lá em cima da Alemanha, em que aquele 2002 do Penta, com o Luiz Felipe Escolari como técnico, eu lá, e todos os colegas que estávamos naquela decisão, ficamos abismados com a FIFA. Nada mais, nada menos do que o Kahn, goleiro alemão, foi considerado o melhor jogador da Copa. O Kahn, goleiro da Copa, que perde uma Copa do Mundo para a seleção brasileira. Mas está bem, está tudo bem. Foi o palco da conquista em 2002 e o Brasil repetiu no sábado. Agora, a gente já falou um pouquinho do Daniel Alves, 42º título dele na carreira, 38 anos e ele quer ser também, quer estar também, jogar a Copa do Mundo do Catar 2022. E aí, Daniel Kaiser, será que o Daniel Alves, que vai ter 39 anos ano que vem, vai ter condições, porque ele já foi cortado de uma Copa da Olimpíada, a de 18 na Rússia, da Olimpíada também, ele foi cortado por motivo de contusão. O que você acha? Olha, o futebol, eu acho que ele não vem deixando a... ele não vem devendo muito em relação a outros laterais direitos. É uma posição bem carente no futebol brasileiro, se a gente for parar para observar, lateral direita. Agora, é difícil imaginar, um atleta de 39 anos, disputando uma Copa do Mundo. E o Daniel Alves, ele, aliás, tem se envolvido em polêmica, porque se envolveu também logo depois do jogo, numa polêmica com a torcida do São Paulo, uma polêmica completamente desnecessária. Aliás, uma declaração bastante infeliz, ele vem colecionando declarações infeliz, e quando ele foi falar daquele assunto, quando ele foi defender a seleção daquele assunto lá do casaco, também foi bastante infeliz nas redes sociais. do São Paulo, ele basicamente peitou a torcida, o que eu acho que um atleta jamais deveria fazer, porque a torcida é o maior patrimônio do clube. Mas em relação ao futebol do Daniel Alves, ele continua entregando um futebol de alto nível, apesar da idade. A gente vê atletas que conseguem fazer isso. O Nenê do Fluminense, acho que o Daniel Alves está até acima dele, mas o Nenê também com 40 anos consegue desenvolver o bom futebol ainda. São jogadores que cuidam, acho, do seu corpo, da sua forma física. agora eu não sei se é o suficiente para uma Copa do Mundo. Eu acho que em Copa do Mundo você tem uma exigência muito mais alta e mesmo com 39 anos eu não sei se o Daniel Alves vai estar lá. Vamos ver, vamos esperar. Falta mais de um ano ainda para a Copa do Mundo. A gente sabe que com essa idade a queda é brusca também, queda de rendimento. principalmente para apoiar e ir lá à frente e voltar. Exatamente. Então, vamos ver. Vai depender do Tite, é claro, mas vamos ver como é que ele vai estar daqui a um ano. O Renato, e aí, Daniel Alves? Rui, no cenário atual o Daniel Alves escolhe a camisa para jogar na seleção brasileira. Sobra? Danilo. Sobra? Sobra? Se o Cafu hoje quiser voltar, fizer uma pré-temporada, o Cafu pega dois. Não tem, Rui. Esse é o problema, né? A escassez da posição. Não tem. Aí você vê. Ela está jogando pesado, olha aí, Daniel Kaiser. Mas não tem. Aí você vê Danilo. Rui, você vê Danilo. Você vê o Danilo. Você vai olhar. Vai no Brasileiro, aí me diz aí os principais. Vamos lá. Flamengo, vamos lá. Atlético Mineiro, Marco Rocha, já tem uma idade. O Palmeiras, Mike, já tem uma idade. O Santos, é o Pará. Pô, é o Pará, Rui. Aí no Flamengo, o teu isla aqui é chileno. Sabe? Bom, desculpa o Daniel Alves se mantiver as atuações que ele está tendo no São Paulo e que teve na seleção olímpica com a qualidade que ele tem, que isso é inegável. Na verdade, desculpa, Rui, mas você, mais do que eu, falam muito do Cafu, mas o Leandro é extraterrestre. Para mim, depois deles, o Jorginho foi o melhor de todos. Fala o Leandro. Leandro Peixe-Frito. É, o Leandro, o Leandro foi, o Leandro era extraterrestre, né? O Jorginho, de 94, foi o melhor de todos, né? E sem falar de clubismo, aí você tem Cafu, Daniel Alves, Rafinha, você vai descer. Mas o Daniel hoje, para mim, no Brasil e fora do Brasil, o que tem hoje, a não ser que apareça aí uma máquina, né? Um cara que mude o que a gente está pensando nesse brasileiro, que eu acho difícil. A gente está vendo o brasileiro correr. Daniel Alves, titularíssimo na camisa 2 da seleção ano que vem. O Caes, a gente está praticamente em cima, ainda temos mais dois minutinhos aqui antes de encerrar o Arena Esportiva. O futebol feminino, em seis edições, pela segunda vez, foi eliminado nas quartas de final e agora a chamada geração Marta tem que ser renovada. O Brasil perdeu para o Canadá na disputa dos tiros livres da marca do pênalti. A goleira brasileira chegou a começar, ela começou a defender na hora, mas aí o Brasil perdeu por 4 a 3. é o momento de renovar, trazer novos nomes, mas também é preciso que os clubes brasileiros invistam, porque a maioria está lá fora. Eu acho que, por um lado, essa renovação já começou quando a CBF trouxe a Pia para ser a treinadora. Eu acho que era brincadeira você ter, por exemplo, o Vadão, com todo o respeito, o profissional Vadão, mas você ter ele como treinador da seleção feminina de futebol na última Copa. de você ficar insistindo nesses velhos nomes. Então, assim, quando você traz a Pia para ser a treinadora, uma treinadora de sucesso na Europa e vem de uma das principais escolas do futebol feminino, que é a Suécia, para ser treinadora, acho que você já inicia esse processo de renovação, de revolução dentro do futebol feminino. Eu achei que o Brasil até estava fazendo uma boa campanha, foi eliminado nos pênaltis para o Canadá que no final terminou com a medalha de ouro. Então, acho que o Brasil tem seus méritos pela campanha. Você não poderia dispensar, tem que trocar, não pode mais ter Marta, Formiga. Eu acho que a Marta ainda é muito acima da média. Então, obviamente, ela tinha que estar ali, provavelmente foi a última, apesar do ciclo mais curto. Provavelmente foi a última Olimpíada da Marta, da Formiga, com certeza. Mas, assim, eu acho que essa renovação já está acontecendo. Os clubes, hoje em dia, na realidade, todos eles, os clubes de série ação, é obrigatório ter futebol feminino. Eu acho que tem que ter um controle de qualidade para que eles não façam só por conta da obrigatoriedade. Tem que ser realmente investido, tem que ser cuidado, tem que ser desenvolvido, porque, se você for, ah, é obrigatório, então vamos fazer, vamos ter aqui só porque tem que ter. Aí não, aí é péssimo. Eu acho que tem que ter, pode se transformar em obrigatório, mas tem que ter um controle de qualidade para que a coisa realmente aconteça da forma que tem que ser. Mas, eu acho que a gente está caminhando, o caminho ainda é longo, é bem longo, mas a gente está caminhando. Beleza, Daniel. Bem, a seleção do Canadá ficou com ouro, a Suécia ficou com a prata e as americanas ficaram com a bronze, a medalha de bronze. Nós estamos encerrando o Arena Esportiva, contamos com as presenças do Daniel Kaiser e do Renato Azevedo. Obrigado, Daniel. Obrigado também, Renato Azevedo e até a próxima oportunidade. Vocês podem assistir o Arena Esportiva através do canal 10.2 na TV aberta, também nas redes sociais, no YouTube e no canal 12 da NET, também no www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti